E aí, meus amores! Aqui é a Thaís Matsufuji, a convite do Warner Play. Hoje eu vim aqui trazer a minha tier list dos cameos em Mortal Kombat 1 e também dar o meu pitapo em três personagens da franquia que eu acho que deveriam participar do jogo nem que fosse com cameos. Mas atenção! Já vou deixar claro aqui que eu não sou nenhuma pro player, longe disso. Então a minha tier list será dos meus cameos preferidos, seja por afinidade de personagem ou estilo de luta, unicamente baseados no meu gosto. Nada dessa coisa mais técnica de contagem de frames e etc, tá? Mesmo porque até eu decorar golpes e combos nos tutoriais, eu era muito do time se apertando todos os botões e vai aí. Bom, a maioria já sabe, mas é sempre bom relembrar que os cameos vieram na forma de um novo recurso em Mortal Kombat 1, como um tipo de assistência durante a partida, possibilitando novos combos e finalizações. Já sabíamos também que em Mortal Kombat 1 não teria personagens inéditos e que em vez disso a vasta gama de lutadores do universo de Mortal Kombat se teria espaço para reaparições. Sendo assim, os cameos são uma alternativa de matar a saudade daquele personagem que não conseguiu entrar no roster principal do jogo. Bom, bora pra tier list. Bom, gente, então tá aqui a minha tier list montadinha pra vocês, com todos os cameos aqui embaixo. As categorias que eu coloquei foi amo, gosto muito, ok e não ligo. Lembrando mais uma vez que não é por ordem assim de nossa, dá mais dano do que esse. Não, é unicamente meu gosto. Ou eu pego muito pra jogar ou de repente eu não me importo, nunca fui atrás de jogar muito, só vi como é que era e é isso, tá bom? Dito isso, bora pro primeiro, que é o Cyrax. Então, o que dizer do Cyrax, né gente? Sempre foi o meu ciborgue favorito, então eu vou colocar no amo. Mas não só por isso, porque eu sempre usei e abusei daquela redinha dele e eu fico feliz de ver que ela está aqui, então, como golpe dele no cameo. Eu acabo explodindo junto, quando ele se explode todo junto com o personagem ali, eu me explodo. Vou ser muito sincera pra vocês que eu me explodo. Mas aí o meu oponente toma dano também, então tá tudo certo. Então, o Cyrax eu amo. Gente, o próximo é o Kano. Eu já vou colocar aqui no amo, porque apesar de eu achar aquela cambalhota dele a coisa mais insuportável do mundo, eu fico feliz de que eu posso usar essa coisa insuportável ao meu favor, mesmo o Kano não sendo o meu name. Cara, é muito bom. Essa cambalhota, as faquinhas, o raio laser. A primeira vez que eu vi ele abaixando a cabeça do nosso personagem pra poder jogar o raio no oponente, eu achei incrível. Assim, o Kano eu gosto muito de usar como cameo, então por isso ele tá aqui como amo. Gente, a próxima é a Serena. E assim, eu já vou colocar ela aqui no gosto muito. Por quê? Eu sei que uma galera usa ela como cameo principal, justamente por conta daquele golpe das adagas que joga pra frente e ela volta. Dá muito dano àquilo. Mas eu não sei. Acho que a Serena não clicou comigo da maneira que eu gostaria. Talvez tenha sido porque eu fiquei um tempão sem entender qual que era aquele golpe dela que ela abre um círculo de fogo no chão, até entender que ela tava comendo o medidor do outro oponente. Eu ficava, mas o que é isso? Pra que serve isso daí que eu não entendia nada? Então, acabei não escolhendo muito ela. Mas eu sei que assim, ela é muito apelona. Então, eu vou deixar ela aqui no gosto muito. O próximo que tá aqui é o Motaro. Eu vou colocar ele em gosto muito. E assim, o Motaro é um dos subchefes da franquia toda que eu mais gosto. Inclusive no Mortal Kombat Trilogy, você podia escolher todos os personagens. Se eu queria zerar logo uma torre só pra ver os finais e tudo, eu escolhi o Motaro. E eu ficava só no coice e no raiozinho. Coice e raiozinho. E eu fiquei muito feliz. Quando eu vi que veio o raiozinho aqui como cameo, é só alegria. Eu não sei explicar pra vocês por que eu não peguei ele pra jogar mais com ele. Mas é só por isso que eu vou colocar em gosto muito. Porque no fim das contas, eu acabei não jogando tanto assim com ele. Mas acho ele incrível. Eu gosto do personagem. E é uma pena. Talvez eu devesse pegar ele mais agora, né? O próximo que tá aqui é o Jax. Eu vou colocar em gosto muito. Tá? Porque eu tenho que falar pra vocês que não tem coisa mais delícia do que você chamar o Jax, dar o gancho, ele catar a pessoa e dar o agarrão assim no ar, né? E trazer pra baixo. Quer dizer, tem muita coisa mais, né? Mais gosto, mais delícia. Mas enfim, eu me sinto muito OP quando eu faço isso com o Jax aqui. E eu tô colocando ele no gosto muito, em vez de colocar no amo. Porque assim, o Jax pra mim é sem critério. Ele sai socando o chão, o cara voa, eu voo. Enfim. O próximo, gente. Acho que vai ter gente que vai me xingar. É o Goro. E eu vou colocar ele em ok. Por que eu vou colocar ele em ok? Eu amo o personagem. Mas cara, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu não consegui acertar nada de golpe do Goro. Aquele que ele joga pra cima, assim. Ele faz isso com três distâncias diferentes. E cara, nada do que não fosse ele sair andando, fazendo assim, socando tudo que tá na frente. Eu não conseguia usar. Eu não... Simplesmente eu não entendi. Não consegui... Assim, todo o resto era, tipo, era gastar medidor à toa, sabe? Que não fosse esse soco. Então, infelizmente, de novo, amo ele. Mas como Camel, o meu timing com ele não rolou. E é por isso que eu tô colocando ele em ok. Agora temos Frost. E eu vou colocar ela em ok também. Por quê? Eu vou admitir pra vocês que é unicamente porque eu não gosto muito da Frost. Como personagem. Não como Camel, né? Eu não esqueço que no Mortal Kombat X, ali na narrativa, ela causou ali... O Shirai Ryu e o Lin Kuei estavam tentando uma trégua. E ela, né, saiu distribuindo um tapa doidado pra cima do Hanzo. Então, não. Não, não quero. Não quero colocar em gosto muito porque eu não gosto muito da Frost. Mas assim, como Camel, ela tem uns golpes incríveis. Inclusive, tem uma bola de gelo teleguiada lá que congela. E assim, é incrível. Ela é muito OP. Mas é pura birra minha. Não vou colocar em gosto muito porque eu não gosto muito da Frost. Então, por isso que eu tô colocando em ok. O Sector, gente, eu vou colocar em ok também. Tá? Por quê? Porque eu acho o Sector meio mau caráter. De novo, é só por birra minha, tá? Eu acho o Sector mau caráter. Por isso, ele é ok. Então, tem golpes legais. Principalmente do lança-chamas, que ele abre os braços, assim, e tudo. Mas... Eu não quero dar o braço a torcer. Então, não vou colocar no gosto muito. Mais ou menos o mesmo motivo da Frost, tá? Não jogo muito com ele também. Então, acho que ok. E tá mais do que bom pro Sector. Então, agora a gente tem o Scorpion. Scorpion came ao invés do Scorpion do jogo, né? E assim, eu vou pôr ele em ok também. Eu sei que é problema unicamente, inteiramente, da pecinha do controle, entendeu? No caso, a que vai atrás ali, mexendo no controle. Eu. Mas, cara, de novo, eu não acertei nenhum timing com ele. Daquelas... Ele tem, tipo, três rajadas de fogo de várias distâncias diferentes. E eu não consegui acertar nenhuma de maneira eficiente. E fora que, assim, eu fiquei um pouco decepcionada. Quando você joga a corda, quando ele joga a corda, ele puxa você pra trás. Ele não traz o seu oponente pra perto de você, pra você socar a cara dele. Então, por isso e outros, eu acho que, assim, o Scorpion é ok. E veja bem, eu amo o Scorpion. Eu acho que, assim, de personagens preferidos do Mortal Kombat. Pitana, obviamente, que tem toda uma história minha na infância com ela. Mas, é em primeiro. Mas, segundo personagem que eu mais amo no Mortal Kombat é o Scorpion. Mas, como o Camel, pra mim, não rolou. Então, ele tá ali em ok. Aí, agora, temos Tremor. E eu vou colocar ele em não ligo. Porque eu não ligo pro Tremor, gente. Ele é um personagem curioso, né? Porque ele era um rumor e aí acabaram canonizando ele. Ele apareceu ali como uma DLC no Mortal Kombat X. Se você não considerar, né? A versão de Vita, né? Do Mortal Kombat 9 ou Mortal Kombat 2011. Mas, assim, o Tremor, ele tem aquela questão da variação, né? Dos golpes dele. Porque ele vai enchendo, né? Fica aquela luzinha verde. E aí, ele muda. Ele dá uma armadura pra você. E os golpes mudam um pouco. Mas, eu realmente não ligo pra ele. Nunca liguei. Então, não é uma personagem que eu realmente pego. Tipo, nossa, vou jogar Mortal Kombat. Vou pegar o Tremor pra usar de Camel. Não. Simplesmente testei uma vez, duas, sei lá. E larguei ele lá. Não me interesso muito por ele. Por isso, eu coloquei em não ligo. A próxima que temos aqui é a Sônia. Sônia, eu vou colocar em gosto muito. Eu gosto muito a Sônia. Mas, assim, como a Sônia tem a parada de mão. Que só pega de perto. Eu acabava usando mais o tirinho dela. A distância. Porque mesmo aquele que ela sai dando aquele teleporte. Assim, ela faz aquele movimento no topo da tela. Eu acabava não acertando muito o timing. Mas, assim, eu realmente tinha gostado dela. Ela foi, inclusive, a segunda personagem que eu peguei. Ela foi a segunda personagem que eu peguei pra masterizar, né? Pra deixar em level máximo. Mas, eu vou dizer pra vocês que quando saiu a Chameleon, eu larguei a Sônia um pouco de lado. Mas, mesmo assim, eu gosto muito dela. Aí, temos a Chameleon. E, gente, eu amo a Chameleon. Vou dizer pra vocês que, apesar de ser uma personagem nova, a galera ainda tá explorando bastante a Chameleon, né? Eu amo o fato dela estar aí. É uma pequena homenagem à Jade, né? Porque vão combinar. Falta a Jade nesse jogo. Depois eu falo disso. Mas... Eu confesso que, assim... Às vezes, pra acertar o timing. Às vezes, eu quero usar o bumerangue da Jade e eu tô ali com o leque da Kitana aparecendo no medidorzinho lá. Eu gosto muito dela. Então, é aquele tipo de personagem que, mesmo que você aperte o botão no susto, vai ser alguma coisa que vai dar bom. Então, além da afeição pelo que a personagem representa aqui, eu gostei muito de jogar com ela. Então, por isso, eu vou colocar em amo. Próximo é o Kung Lao. Eu vou colocar o Kung Lao em ok. Por quê? Eu tô achando que com essa tier list aqui, eu consegui perceber um padrão meu. Quando a personagem tem uns ataques que ela não, de fato, atacam, causam dano no oponente. É um negócio um pouco mais passivo, não sei. Ou, de repente, tá me teleportando pra lá e pra cá, dando TP. Eu não me interesso muito. E o Kung Lao, eu acho que eu tenho esse problema. Porque ele, de fato, ele tem aquele golpe de você jogar o chapéu, né? E ele tem o girinho. Mas, fora isso, ele agarra você, põe embaixo do braço e vai dando TP. Pra lá e pra cá. E some aqui, aparece ali. Então, acho que por conta disso, eu acabei não pegando ele pra jogar muito. Mas, adoro o Kung Lao. Mas, assim, pro meu estilo de jogo, entre muitas aspas, o Kung Lao pra mim não é meio dispensável. Então, eu vou colocar ele em ok. Agora temos o Striker. Gente, eu gosto muito do Striker, tá? O Striker sempre foi um personagem meio esquecido no churrasco aí, na franquia do Mortal Kombat. Mas, eu gostei que trouxeram ele como cameo. Principalmente porque aquele golpe da bomba dele, que faz aquela parábola, né? Aquela curva. Cara, é muito roubado. É muito roubado. Quase sempre acerta. É muito bom. E eu ia falar assim, eu ia gostar mais se ele, naquela hora... É porque eu nunca consegui emendar combo naquilo, gente. Eu sei porque eu sou muito noob, né? Mas, quando ele agarra o oponente por trás e fica segurando, você tem, assim, uma fração pra você chegar ali e fazer um negócio, né? E eu nunca consigo acertar. Começar algum combo, enfim. Se ele ficasse segurando, ia ser melhor, mas, ao mesmo tempo, ia deixar tudo muito quebrado, né? Imagina ele ficar segurando um tempão ali o personagem. Enfim, gosto muito dele. Gente, agora nós temos o Shujinko. E, assim, eu tô olhando agora essa minha tier list. Eu devia ter criado uma categoria só pra ele que se chamaria Pra quê? Né? O Shujinko, eu juro, eu acho que eu tentei jogar uma vez com ele. E isso olhando na lista de golpes, tá? Porque eu não tava entendendo nada. Ele tinha aqueles dois socos ali. Um soco e um chute. Depois ele ficava meditando ali. Aí ele tinha os dois golpes que ele meio que copia o golpe do oponente. Mas, cara... Não sei. No fim, eu fiquei olhando aquela lista de golpes. Também não me interessei pra ver vídeo na internet de como o pessoal desenvolvia com ele. Eu nem sei se tem alguém que se importa, realmente, em desenvolver algum tipo de combo com o Shujinko. Mas, assim, é um não ligo. Eu até vou colocar ele aqui. Tinha esquecido. É um não ligo, assim, com força. Com força. Tipo, não rolou. Eu não entendi nada. Simples, assim. Não. Gente, temos o Sub-Zero, né? E eu vou colocar ele aqui em não ligo. Eu realmente não ligo pro Sub-Zero de Camel. Eu não sei se é o fato de eu ser muito mais time Shirai Ryu do que Lin Kuei. Mas... Mesmo como personagem no Roaster principal, eu nunca peguei ele. Assim, claro, pego de vez em quando pra dar uma brincada. Mas nunca peguei ele. Tipo, ó, vou jogar com afinco, né? Então, não ligo muito pro Sub-Zero. Eu não ligo muito pra ele como Camel. Então, vou deixar ele aí no não ligo. Porque é verdade. Desculpa, Sub-Zero. E, por último, temos o Darius. Que eu acho que vai ser um choque pra todo mundo. Porque eu amo o Darius. Vou até pôr aqui, na frente do Cyrax. Eu amo o Darius. Inclusive, ele foi o meu Camel. O primeiro Camel que eu cheguei no level máximo. Acreditem se quiser. Cara, aquele girinho que ele agarra você e sai girando na tela. Ou, não lembro, é o contrário. A gente agarra ele, sai girando. Enfim, aquele golpe. Cara, eu amava aquele golpe. Eu amava aquele golpe. Não sei viver sem aquele golpe. Então, eu amo jogar com o Darius. Como personagem, ele é passável. Ninguém lembra dele. Mas, agora, como, como, né? Ali no meu dia a dia, jogando ali. Como Camel, eu amei ele. Então, tá aí. Ele fica como amo. Essa é a minha tier list finalizada. Lembrando, mais uma vez, que isso aqui, gente, é tier list de fã. E não de pro player. Eu sei que tem Camel muito mais eficientes na hora de combar pra aumentar o dano. Mas, o critério aqui não foi esse. Beijo de luz. E agora, como eu estou comandando este vídeo, ficam aqui os meus 5 centavos sobre quem eu acho que deveria aparecer em Mortal Kombat 1. Podia ser como personagem do roster principal? Podia. Mas, como nós estamos falando de cameos, vamos nos limitar a sonhar com assistência mesmo. A primeira é a Jade. O Ed Boon, co-criador da franquia, conversou comigo em uma entrevista e soltou a pergunta de milhões. Cadê a Jade? Pois é. Cadê? A Jade foi uma personagem importantíssima nos últimos eventos da franquia. E parece que no Mortal Kombat 1 foi meio esquecida no churrasco. Também, na verdade, se você considerar a Chameleon, até que dá pra dizer que ela foi lembrada ali. Só que, mesmo assim, né? Seria incrível tê-la mais presente no jogo, nem que fosse só como cameo. Cabal. Vamos lá, gente. Se você jogou Mortal Kombat 9 ou Mortal Kombat de 2011, já sabe que o Stryker tinha uma historinha ali com o Cabal. Agora, se colocar o Stryker como cameo, por que não dar uma ajudinha ali pro Cabal voltar pro jogo? Acho que o golpe de corrida dele ajudaria a emendar vários combos no meio da partida e, certamente, ele viraria um main meu por conta disso. Senhora Boa. Ou Borait mesmo, gente? Vamos combinar, né? A senhora Boa é uma versão do Borait, o mestre do Liu Kang com Glau e Shijinko. E, de verdade, eu achei incrível ela toda imponente, com meio metro de altura, bem no pique e a mexinha seca. Para algumas criações da cabeça do fandom, que eu amo, dizendo que ela seria a velha que você arremessa pelo cenário em Mortal Kombat X. Ou seja, ela já tá ali prontinha pra ser usada, gente. Imagina só, o golpe de cameo dela seria ela sentar no cenário, ficar paradinha ali sentada pra você arremessar ela a hora que fosse mais conveniente. incrível. O Warner The Realm, essa tá fácil, vai. Meus amores, essa foi a minha tier list e minhas três sugestões de cameos para chegar em Mortal Kombat 1. O que vocês acharam? Comenta aqui quais seriam os cameos de vocês. Um beijo. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.